Desrespeito às leis de trânsito acontecem o tempo todo. Brigas, falta de paciência e imprudência fazem do Brasil um dos países mais violentos do mundo quando o assunto é o trânsito. Acidentes graves ou fatais são causados principalmente pela imprudência dos motoristas. Mas um projeto para crianças da educação infantil em Campo Bom pretende mudar essa realidade. Quem não lembra da motoca? Aquele triciclo pequenino muito utilizado nas brincadeiras das crianças. Atualmente, os pequenos de anos atrás já estão crescidos e o movimento sobre rodas agora é feito em carros. Mas e esses atuais motoristas? Como se comportam no trânsito? Será que respeitam as leis e são educados com os demais? Pelo que vemos diariamente, muitos parecem não ter aprendido sobre o assunto quando estão atrás da direção. E é justamente esse tipo de comportamento que a Prefeitura e o Departamento de Trânsito de Campo Bom querem mudar. Uma parceria entre os dois órgãos, em conjunto com escolas e secretarias de educação, está ensinando às crianças a importância do respeito no trânsito. E a aprendizagem vem através de brincadeiras. Nós queremos mostrar para essas crianças como se portar de frente aos professores, referente aos coleguinhas deles, né? E também como se portar no trânsito. Nós queremos mostrar para eles que nos ajudem também a avisar o pai e a mãe quando estiver dando o carro. Quando o pai e a mãe não pararam a faixa de segurança para um idoso, pedestre, qualquer que seja, que eles chamam a atenção. Ô pai, aqui tem uma faixa de segurança. Vamos parar para ele, porque daqui a pouco nós também temos que atravessar. Nós queremos que o veículo pare para nós também, né? As aulas que ocorrem na sede do Departamento de Trânsito de Campo Bom vão muito além do respeito entre motoristas e pedestres. As crianças vivenciaram um pouco do dia a dia de quem é responsável por cuidar do trânsito. Visitaram as salas de monitoramento e até mesmo conheceram o carro da guarda municipal. Uma aproximação que traz um retorno imediato dos pais das crianças. Os pais acham uma iniciativa positiva, onde os filhos cobram o uso do cinto, cobram as regras do trânsito, como deve se portar na rua, o uso da cadeirinha. Muitos vêm com os topiqueiros, também cobram deles, né? O bom uso. E sempre se acredita que no final de semana nós temos a ciclovia, saem com os pais, muitos já pedalam. E a gente teve uma feliz ideia, como muitas pessoas moram em apartamento, o primeiro contato às vezes é conosco numa bicicleta. Então pede para o pai ter uma, aí elas começam a usar a praça, os parques, sair mais para a rua. Aqui os pequenos aprendem muito mais do que respeitar a faixa de pedestres ou que não se pode estacionar em local proibido. Tudo isso para que além de motoristas conscientes, eles também se tornem cidadãos corretos. A gente sabe também, as coisas que a gente aprende desde pequeno, quando elas são bem ensinadas, a gente leva para o resto da vida. Então nós temos lembranças dos nossos pais, dos nossos professores, as pessoas quando nós éramos crianças, o que eles mostraram para nós. E as coisas boas ficam na mente da gente. Isso a gente quer transmitir para outras pessoas.